Se deixaste de ser minha Não acaba a primavera, como vês, não estou mudado E nem sequer descontento, conservo o mesmo presente E guardo o mesmo passado, eu já estava habituado A que não fosses sincera, por isso eu não fico à espera De uma ilusão que não vinha Se deixaste de ser minha, não deixei de ser quem é Se deixaste de ser minha, não deixei de ser quem é Vivo a vida como Deus, não tenho menos nem mais Os dias passam iguais, há os dias que vão distantes Horas, minutos e instantes Seguem a ordem austera, ninguém se agarra à quimera Do que o destino encaminha Por morrer uma andorinha Não acaba a primavera Por morrer uma andorinha Não acaba a primavera Por morrer uma andorinha